Máscaras e álcool gel são os produtos da vez nas prateleiras das lojas especializadas e dos supermercados. O motivo? A pandemia do novo coronavírus, que já se espalhou por várias partes do mundo e chegou até a região com a confirmação do caso suspeito da doença em Braço do Norte. E a população já sabe os riscos que o vírus pode causar. Preocupante, né? Porque já está aqui também no Brasil, né? E a gente acaba pensando nesse pessoal todo lá fora que está passando por tudo isso, né? E que infelizmente não tem uma vacina, né? É bem preocupante, né? A gente está meio assustado com esse coronavírus aí. Mas está sendo bem divulgado e a gente está se cuidando bastante. Estou usando bastante o gel, lavando bem as mãos e procurando ficar mais em casa também. Não estou saindo muito para algum evento na cidade. Bom, na verdade eu vejo como, apesar que é um alarde, né? É um vírus que causa um certo receio, certo medo. Mas eu tenho visto como qualquer um outro vírus, né? Que tem o seu mal, porém também tem toda a forma de prevenção, né? Na medida do possível, assim como o vírus da gripe, o H1N1. As máscaras estão sendo procuradas em grande quantidade nas lojas especializadas. Há dificuldade até mesmo na compra com os fornecedores, já que muitos estão vendendo os produtos para a China. Nos últimos dias, a compra de máscaras na região teve um grande aumento. A gente teve problema com o estoque, a gente teve que sair comprando estoque de outras empresas para poder estar fornecendo para os profissionais da área da saúde, que é o nosso foco de venda. Porém, como a gente conseguiu ter um estoque bom, agora a gente está fornecendo para pessoas físicas, a parte da comercialização, das máscaras. Cara, a procura está muito grande, muito grande mesmo. É assim, bota mil por cento do que era antes, praticamente. Nesses últimos dias foi uma coisa, assim, alucinante. Eu acho que de quinhentos a mil por cento a venda, a quantidade que foi comprada, tanto local, regional e até fora do estado. Até fora do estado. Tem muita gente comprando com o intuito de fazer estoque, porque sabe que há necessidade muito grande lá na frente de máscara. Neste supermercado, o estoque de álcool gel se esgotou em poucos dias, tendo que ser reposto rapidamente. A partir de semana passada, a gente teve uma procura bastante grande, até tivemos faltas. Hoje a gente já tem um estoque bem alto, que realmente o cliente que queira buscar o álcool gel, vai ter o álcool gel na exposição.